Hoje eu vou tentar fazer a maior mola que vocês já viram aqui e vamos ver se eu vou conseguir. Não posso deixar nem aquele bebê e nem aquele gato tirarem molas de mim. Tenho que pegar todas as bolas do jogo. Será que mesmo pegando todas as bolas do jogo eu consigo chegar no nível máximo? Olha o bebezinho a mão dele. Foi seco. Agora vamos pintar de azul e agora pintar de pink. E tá chegando ao face o gatinho. A pata dele quer rapar uma mola. Mas vai seco também gatinho. Vamos pegar agora essas quatro molas e não pode perder mais nenhuma mola a mais. Chegamos no final com todas as bolas Pegas no jogo. E vamos ver até onde vai chegar.